Galera, eu tô aqui no Brookhaven e olha só o que eu encontrei aqui na frente Tem literalmente uma ponte aqui no Brookhaven que tem um olho gigante E véi, eu não faço a menor ideia do que que é isso aqui Mas eu percebi que tem um jogador exatamente aqui E véi, eu não sei muito bem o que que ele tá fazendo Oxi, doido, ele teleportou cara, vocês viram isso né? Ele literalmente teleportou aqui no Brookhaven, sabe? Ué, o que que foi cara? Ele disse, vaza agora Ué, mas por que? Véi, eu quero saber o que que é esse olho do Brookhaven, sabe? Porque eu nunca vi isso aqui antes Eu disse aqui, eu quero ver esse olho, por favor cara Ele disse aqui, não, vaza Tá véi, tô saindo cara, doido Ele não me deixou ver esse olho do Brookhaven, mas eu tive uma ideia Eu tô subindo aqui a montanha e eu vou descobrir de um jeito ou de outro O que que é isso aí, sabe? Tá véi, eu vou ficar aqui nessa parte de cima da montanha Vou pegar aqui meus binóculos e cara, deixa eu ver isso aqui Ó véi, os olhos nem sequer dá pra ver daqui por causa da neblina E véi, eu não tô encontrando esse cara não Ó, ele tava exatamente aqui e parece que ele saiu cara Tá, isso é muito bom Oxi Doido, vocês tão vendo aqui? Ué cara? Pera, eu vou falar aqui com ele porque eu quero entender É, ele saiu cara Tá, eu quero entender o que que tá acontecendo nesse olho do Brookhaven Então custe o que custar, mesmo que ele tente me parar Eu vou ir nesse olho, sabe? Eu não tô nem aí cara Véi, ele não tá aqui no meu carro Isso aí é muito bom E olha só isso aqui na frente Cara, é literalmente um olho, sabe? Olha isso aqui doido Tá, e o que acontece se eu encostar nisso aí? Véi, eu não sei se acontece alguma coisa Ah véi, ele voltou cara Doido É, sai fora Eu não vou falar com você não, sabe? Ele disse aqui, você quer mesmo ver o olho e ir nele? Sim véi, eu quero Ele disse aqui, então pegue o meu livro que tá dentro da montanha E ele destacou aqui dentro da montanha Ué véi, como assim? Eu vou obedecer ele aqui no Brookhaven Até porque ele vai me deixar ver o que que é isso aí, sabe? O que demais que tem nessa ponte do Brookhaven eu vou descobrir Mas cara, ele disse que eu tenho que vir aqui dentro da montanha do Brookhaven Mas esse dentro que ele disse é em cima ou dentro mesmo? Tá, não sei cara Só sei que eu tô aqui em cima E véi Ué, não tem nada Não tô vendo nenhuma casa aqui Tá, peraí, eu vou entrar aqui Dentro da montanha do Brookhaven Pra ver se tem alguma coisa E pra você que não sabe Tem um jeito de entrar na montanha do Brookhaven Só que é um pouco difícil, tá bom? Eu vou dizer pra vocês cara É um pouco difícil Eu vou ter que vir aqui na frente Nessa parte E mais ou menos aqui vai ter um buraco na montanha E daí eu vou ter que entrar ali dentro Que eu vou conseguir literalmente um local secreto Ó, exatamente aqui ó, tá vendo? Eu vou ter que vir aqui Daí nós vamos ter essa parte E véi Oxi Doido Realmente tem uma casa dentro da montanha Ué véi Como assim cara? Doido Então esse tempo todo Ele não estava mentindo Tá, ele disse que eu tenho que pegar aqui um livro Dentro da montanha do Brookhaven Eu tô vindo aqui cara E doido Que livro que é esse que ele tá falando? E cara Por que que aqui tem literalmente uma casa no meio do nada? Eu nunca tinha visto essa casa na montanha do Brookhaven antes, sabe? Literalmente Oxi Quem que é esse cara? Ele disse aqui Rei Ele disse aqui O que fazes aqui? É doido Eu não sei se eu devo contar pra ele Mas cara Ele literalmente não tem rosto, sabe? Tá, isso aqui é um pouco esquisito, tá? Eu vou ser sincero, tá? Isso aí é bem esquisito Você foi contratado pelo aquele cara? Sim, véi Eu fui Eu disse aqui sim Ele disse aqui Você quer ver a E9 Que é os olhos Que? Doido Isso quer dizer que o nome daqueles olhos é chamado E9 Tá, tudo bem cara Eu disse aqui sim Eu quero Ele disse aqui Então me faça um favor Que eu te levo até lá Tá, tudo bem cara Eu vou fazer Ele disse Essa noite eu entrarei em contato contigo Tá, tudo bem cara Ué Ele sumiu Uxi Que esquisito cara Tá galera Eu tenho que sair daqui Porque doido Segundo o que ele disse Essa noite Ele vai entrar em contato comigo Pra me levar até aquela parte do Brookhaven Sabe? Que tem literalmente um olho Tá véi Eu tô saindo daqui Beleza E cara Eu não entendi muito bem o que aconteceu Mas Pelo que eu percebi Ele vai me ajudar Eu descobri umas novas informações Cara Informações muito importantes Isso quer dizer que aqueles olhos do Brookhaven É literalmente chamado E9 E véi Eu não sei o que significa isso Sabe? Eu literalmente não sei Cara Mas galera Esse aqui vamos Cara Eu não entendi isso aqui Véi Tá indo aonde Ué Eu também não sei cara Não faço a menor ideia Aliás Aonde eu tenho que ir Cara Me diz Eu disse aqui Aonde eu devo ir Ele disse Você tem que fazer uma missão antes Ué Que missão que seria essa cara Ele disse aqui Pegue 5 cofres Agora Ué Que? Tá Ele sumiu Cara Eu tenho que pegar 5 cofres do Brookhaven Literalmente agora Tá O primeiro cofre que eu vou pegar Vai ser esse aqui Esse aqui pra você que não sabe É bem fácil Vou aproveitar aqui Vou pegar uma lanterna no Brookhaven Aí cara Perfeito E tem aqui o cofre Tá Eu peguei aqui o primeiro cofre de todos do Brookhaven Agora vamos pegar aqui o segundo cofre Que tá exatamente aqui do lado da minha casa E véi Eu não sei muito bem O porquê que ele me passou essas missões do Brookhaven Mas eu vou fazer né cara Até porque véi É literalmente uma missão Pra eu conseguir ver O que que tem naquela parte do portal Sabe Tá Vou pegar aqui o próximo Que tá exatamente aqui do lado Sabe Oxi Nossa Tem um jogador aqui E o jogador me viu entrando Tá Eu tenho que pegar o cofre E sair daqui o mais rápido que eu conseguir Cara Tá Peguei aqui 3 cofres do Brookhaven Eu tenho que sair daqui Antes que eu seja banido Sabe Aí véi Consegui sair E tem outro jogador vindo aqui pegar o cofre Oxi Que que esse cara tá fazendo Ué véi Ela quer pegar o cofre Que eu acabei de pegar no Brookhaven Ué Tá me seguindo Tá Vou pegar aqui Esse cofre do Brookhaven Que no caso É o quarto Tá Peguei aqui o cofre Beleza E véi Só falta um único cofre Pra pegar aqui no Brookhaven Cara Literalmente Só um E véi Nossa O dono tá aqui Cara Eles perceberam que eu peguei o cofre E esse jogador foi banido Cara Que isso Véi Ela foi banida Porque ela pensou que foi ela Que pegou o cofre Tá Vou deixar aí um presente Na casa dela Do Brookhaven Véi Eu deixei aí um presente Eu tenho certeza que esse jogador Vai banir esse cara Sabe Esse jogador aqui vai ser banido Porque ela vai pensar que foi ela Que fez isso Sabe Sendo que na verdade não Cara Tá Deixa eu ver Ué Cadê o jogador Ué Véi Sumiram Ó Tá aqui doido Cara Esse jogador vai ser banido Isso aí eu tenho certeza Ó Véi Ela tá vindo aqui dentro e tal Ó Doido Que isso Nossa Cara Esse jogador Vai ser muito banido É véi Já era Esse jogador foi banido Caraca Véi Indiretamente Eu fiz dois jogadores Serem banidos Cara E véi Tão pegando aqui meu cofre É sério Tá Banido Caraca O jogador só teleportou Aqui no Brookhaven E é isso Mas galera Vou pegar aqui o último cofre Do Brookhaven Mas Eu tive uma ideia Cara Já que está de noite Tem muitas chances Que o cara Ele não está aqui Sabe Ué Que que é isso aqui Doido Ele percebeu Que eu tô aqui Eu tenho que pegar aqui O último cofre Do Brookhaven Mas Eu acho que isso aí Nem sequer vai ser necessário Sabe Eu vou dar a volta Aqui no mapa E vou vir aqui Através daqui Sabe Eu vou pegar aqui E vou ver o que Que tem nesses olhos Sabe Tá véi Eu acho que ele não percebeu Que eu tô aqui E doido Olha só isso aqui Cara Véi É literalmente um olho Sabe Oxi Que que é isso Cara Véi Ele percebeu Que eu tô aqui E ele tá me encarando Sabe Ué Ele tá vindo aqui Doido Sai fora Tá Eu vou pegar aqui O último cofre Do Brookhaven Porque não vale a pena Eu tentar ir até esse olho Do Brookhaven Agora Sabe Não vai dar certo Então eu vou pegar aqui O último cofre Pra completar A missão Daquele cara Tá Tô chegando aqui Beleza E véi Aonde que eu vou pegar Aqui o último cofre Tá Eu tô vendo aqui É Eu acho que eu vou ter que pegar Aqui um cofre repetido No Brookhaven Ó Tá escrito aqui Eu quero uma mãe Ué Véi Tá Eu tô vindo aqui dentro Eu vou pegar aqui o cofre Dessa casa Do Brookhaven Aí véi Peguei o cofre Suave Oxi Tá pegando fogo Que isso cara Véi Eu vou ajudar esse jogador No Brookhaven Eu sei que eu acabei De pegar o cofre deles Mas cara Mesmo assim véi Eu sou uma pessoa do bem Eu vou tirar aqui O fogo Da casa Véi Que que é isso Cara Do nada Começou a pegar fogo Sabe Do nada Será que isso aí Foi proposital Pra me tirar Dessa casa Olha Se isso aí Foi proposital Já vou logo adiantando Que não funcionou Tá bom Porque cara Custe o que custar Eu vou pegar esse cofre Aí eu já peguei Os cinco cofres Do Brookhaven Então isso quer dizer Que cara Eu já posso ir Até aquele olho Do Brookhaven Eu já fiz a missão Do cara Então véi Perfeito Sabe Doido Quase que eu fui banido Porque o jogador Tava aqui na frente Me esperando Sabe Não quer saber Cara Vou fazer esse jogador Sair voando Cara Que que ele disse Eu posso adotar você Ué mas Os dois Eles tem a mesma idade Tá Se eles vierem aqui na rua Eu vou fazer eles saírem voando Sabe Ó véi Eles tão vindo aqui Aí véi Acertei Não Errei Não Peraí Eu tenho que acertar eles Aí véi Acertei O pai dela No Brookhaven Que literalmente Saiu voando Caraca véi Eu tenho certeza Que ele não tá entendendo O que aconteceu Ah Errei de novo Tá Quer saber Eu vou deixar aí um presente Na casa deles Do Brookhaven E doido Eu tenho que me encontrar aqui Com a entidade Do Brookhaven Sabe E doido Eu tenho certeza Que eles tão muito bravos Tipo Muito mesmo Eu vou sair daqui Ué véi Ele apareceu aqui na frente E véi Eu queria muito mesmo saber Como que ele teleporta Aqui no Brookhaven Sabe E véi Ele disse aqui Quanto tempo É verdade Cara E doido Eles deletaram aqui A casa deles Do Brookhaven Doido Que isso Caraca véi Eu fiz eles deletarem a casa Na verdade O cara Ele saiu Sabe Eu fiz ela literalmente Perder o pai dela Do Brookhaven Cara Não Eu tô com dó Do jogador Sabe Literalmente Ele disse aqui Então Você passou dos limites Não acha É verdade É verdade Ele disse aqui Agora Eu tenho uma última missão Tá Qual que é Cara Me diz Ele disse aqui Bane alguém da sua casa Agora Ué Agora mesmo Tá véi Eu tenho que banir Algum jogador da minha casa Do Brookhaven Eu disse aqui Rei Você quer ser Meu irmão Cara Ó Ela disse aqui Sim Tá Se esse jogador Vier aqui dentro Cara Vai ser banido Ó Ela veio aqui E banido Aí cara Consegui banir um jogador Aqui no Brookhaven Eu fiz a missão dele Sabe E véi Ele apareceu aqui Tá Me diz Cara E agora O que que eu faço Ele disse aqui Agora você fez tudo O que eu precisava fazer Segundo o livro Ué Que livro que ele tá falando Cara E véi Ele disse aqui Eu dirijo Tá véi Tudo bem Cara Ele vai dirigir aqui A Kombi do Brookhaven E cara Eu quero só ver O que que vai ter Nessa parte dos olhos Do Brookhaven Sabe Porque cara Eu não faço A menor ideia Sabe E véi Por que que ele tá dirigindo Desse jeito Uxi Ah tá Ele voltou ao normal Beleza E véi A gente tá indo ali Até aquela parte dos olhos Do Brookhaven E eu quero muito mesmo Ver o que que é aquilo Sabe Porque eu não sei Cara Eu literalmente Não sei Sabe Não faço a menor ideia Tá véi Aquele cara De antes Ele não está aqui Que ele tava me espionando aqui Ele não tá Sabe E véi Olha só ali na frente Cara Tem literalmente os olhos Que eu tanto quero descobrir O que que fazem Sabe Olha só isso aqui E parece até mesmo Que ele tá avermelhando Sabe Que ele tá ficando vermelho Tá E agora E agora o que que eu faço Ele disse aqui Se você encostar É um caminho sem volta Ué Por que cara Ele disse aqui Você vai entrar na dimensão B2 E não vai voltar Ué cara Como assim doido Eu não tô entendendo Sabe Seguinte Eu sei que você quer muito ir ali Mas não vai Cara Eu quero ir Sabe Eu não tô nem aí Pra suas opiniões Mas cara Ele disse Que eu vou ficar preso Aqui no Brookhaven Mas como assim Sabe Olha Eu disse aqui Como que eu vou ficar preso Sabe Eu não sei cara Ele disse Essa dimensão É o fim daqueles Que perdem O seu livro Da sabedoria Ué Como assim cara Que que ele tá falando Sabe Ele disse aqui Se você quiser Eu empresto esse livro E eu disse aqui Ok O que que eu devo fazer Cara E ele disse aqui Pegue um cofre Apenas Tá Tudo bem Eu tô vindo aqui Eu vou ter que pegar aqui O cofre De alguma pessoa Do Brookhaven Sabe Tá Vou pegar esse aqui Inclusive Eu vou entrar Através dessa parte Aqui Beleza Aí Perfeito Cara Eu vou pegar aqui Esse cofre Aí Doido Perfeito E agora Ué Ele apareceu aqui Doido Que que é isso Ele disse aqui Boa E véi Ele disse aqui Vamos É Vamos lá Cara Eu quero ver O que que vai acontecer Sabe E véi Aos poucos Eu tô começando A ficar com medo De vir aqui Sabe Eu não sei se eu devia Fazer isso No Brookhaven Mas cara Tanto faz Sabe Não tem muito Que eu possa fazer Agora Eu já estou Todo caminhão Andado Pra entrar Nessa dimensão Do Brookhaven Sabe E véi Ele me entregou Aqui o livro Perfeito Ele disse aqui Adeus Vejo você Em breve Tá Tudo bem Cara Tá Eu peguei aqui O livro Na mão E vamos entrar Nessa dimensão Que ele tanto Tá dizendo Pra mim Sabe Tá Vamos lá Cara 3 2 1 Entrei E véi Onde eu tô Ué Cara Tá Eu tô aqui Com o livro Da sabedoria Mas Eu tô no meio Do nada Ué Véi Que esquisito Cara Eu não tô vendo Literalmente Nada Eu não tô Zoando Sabe Tá Peraí Eu peguei aqui A lanterna Oxi Que que é isso aqui Cara Vem Tem uma porta Voando aqui No meio Do nada Tá Tá Tchau 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 Tchau